Bom dia, não estranhe não que o programa está começando, hoje eu tenho convidada super especial, professora, claro, chefe e professora, vamos lá. Hoje eu estou aqui no CPF, no Centro Educacional Ezequiel Ferreira Lima. Nós temos aqui os cursos gastronômicos e vários cursos que essa instituição cede, ela ensina e gratuitamente. Gente, eu faço questão de estar presente aqui, mostrando o que é esse trabalho com a professora, chefe Vera Chaves. Chega aqui, Vera. Vem cá. Bom dia. Bom dia. Tudo bem, Vera? Tudo ótimo. E você? Primeiramente, eu quero agradecer aí o pessoal aqui do CPF, por intermédio da sua pessoa, professora Vera, da área de gastronomia. Gente, adivinha se eu estou bem aqui, se eu não estou. Estou em casa, estou feliz. O que nós vamos fazer hoje, Vera? Sexta-feira santa, dia do pessoal cozinhar. Está em tempo ainda de você fazer essa receita da professora. Com certeza. Eu é que agradeço, Luiz, o convite. É uma honra para o CPF receber um programa que atinge tanta gente. Puxa, legal. E as quartas do CPF estarão sempre abertas para vocês. Nós estamos aqui, olha, para você que está querendo fazer um curso de gastronomia, está na hora, procura, é gratuito. Dá um pulo aqui, faça uma visita. Com certeza. Eu sou um dos maiores incentivadores nessa área, porque a nossa área gastronômica é a vida das pessoas. Quem que não come, não almoça, não janta, não toma café da manhã? Então você vem, aprende, encontra gancho para você ter o seu local de trabalho, para você se profissionalizar, especializar e entrar no mercado. Isso que eu fico contente também. Está precisando, hein, gente? Está precisando mesmo, Luiz. O mercado está cada vez mais exigente e a preocupação aqui da instituição é justamente essa, formar técnicos, ensinar as técnicas de cozinha, para a gente colocar no mercado pessoas mais qualificadas, para ajudar a valorizar essa nossa profissão, porque é tão desvalorizada ainda, infelizmente. Olha, eu dou o maior valor aí nesse trabalho de vocês. Aqui é gratuito, viu, gente? Gratuito. São cursos gratuitos, temos vários outros cursos, é uma escola de ensino profissional. Então, bacana. Vamos lá. Vamos para a nossa sardinha? Sardinha escabecha. Presta atenção, anota aí que nós vamos para os nossos ingredientes e logo depois dos ingredientes a professora começa a trabalhar. Aí até eu quero aprender esse prato delicioso aqui, tá? Presta atenção nos ingredientes aí. Vamos lá, professora? Vamos lá. Ingredientes. Atenção para os ingredientes da nossa receita de hoje, que é sardinha a escabeche. 1 kg de sardinha, pode ser a 100 cabeça, sal a gosto, pimenta do reino ralada na hora, 1 limão, alho, a seu gosto. 200 ml de azeite, 200 ml de vinagre branco, 300 ml de molho de tomate, tomates e cebolas, a seu gosto. Uma folha de louro, raspas de limão siciliano, ou pode usar outra qualidade de limão. E pimenta dedo de moça, ou a qualidade que preferir para o nosso prato. Bom, você já notou os ingredientes? Viu que fácil, viu que barato? Olha o que nós estamos tentando mostrar para você. Uma receita para hoje, Sexta Santa, bem econômica, não é, professora Vera? Com certeza. Vamos começar. Vamos começar. Dê o seu recado aí, a respeito da sardinha. Luiz, eu escolhi a sardinha, primeiro porque é um peixe muito rico em nutrientes, muito rico em proteína e, principalmente, muito rico em ômega 3. Para nós mulheres, é essencial, em qualquer fase da idade, principalmente para as mulheres. E a sardinha sofre um preconceito. Porque é um peixe de baixo custo e as pessoas ficam até constrangidas, às vezes, de oferecer um prato com sardinha para uma visita, para uma pessoa transformar a sardinha num prato num momento especial. Então, hoje, Sexta-feira Santa, a gente poderia estar aqui passando uma receita de bacalhau, um salmão, usando um peixe nosso aqui, da nossa região. A nossa região é muito rica em peixes. Eu escolhi esse prato pelo custo. A gente está passando por um momento de reciclagem financeira. A sardinha está aí. Preço muito bom, gente. É um prato muito fácil de fazer. Eu pensei em facilitar a vida da dona de casa ou do anfitrião, nesse dia, né? Quem recebe. Quem recebe, quem vai receber. E também facilitar o bolso, né, gente? Que isso é muito importante também, não é? A sardinha é muito usada também na dieta para os atletas, porque ela é muito proteica. Então, gente, vamos colocar a sardinha no nosso dia a dia que vale a pena. Esse prato, além de tudo, você pode fazer um dia antes, que até ele fica mais saboroso se ele for feito... No meu parecer, o amanhã, esse prato aí, ele fica maravilhoso. Então você... Os temperos... Você prepara na quinta, deixa bonitinho lá na geladeira, tira uma hora antes de servir, meia hora, 40 minutos, e você está pronta, bonita, para esperar a sua visita, para reunir sua família, não precisa estar correndo na cozinha naquela hora. Eu mesmo vou fazer o escabeche, que vou provar em casa, vou preparar, aí uma receita fácil. Faz mesmo, Luiz. Vou fazer. Depois manda me falar. Vou fazer, vou fazer, vai ficar muito bom. Quero até conhecer esse teu sistema do escabeche, que eu quero aprender. E você aí vai anotando, mãos à obra. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro passo da nossa receita. Primeiro passo da nossa receita. As sardinhas estão higienizadas, né, inteiras, evisceradas. Ela poderia estar com a cabeça. Também fica gostoso e fica bonita a apresentação do prato. Mas aqui ela veio sem cabeça. Só o que eu preciso tirar, gente, às vezes ela vem com escama. Essa aqui já veio mais fácil para mim. Eu só preciso tirar isso aqui, né, a nadadeirinha, que não é legal eu... Deixar aí, né? Deixar aqui. Vou sofrer aqui, não. Aí. Pode substituir por umas postas de pintado. Dá tempo ainda também de sair, comprar o peixinho e chegar em casa e fazer. Tiradas as nadadeiras. A sardinha já está pronta para a gente começar a fazer o tempero dela. Muito legal. Vai arrumando aí que eu tenho um recado do amargo para você. Eu tomo o amargo. Amargo da Natural Ervas. O original me faz muito bem. Dá uma olhada nesse recado. Professora Vera, nós estamos de volta aqui no seu forno e fogão hoje com receita especial para você que está ligando agora. Sardinha e escabecha com essa amestra aqui, ó. Show de bola. Vamos lá. Vamos lá. O que você precisa, professora, agora? Preciso do sal. Sal. Vamos lá. Está na sua mão. Bom, gente. Vamos temperar nossa sardinha. Sal a gosto. Vamos tomar o cuidado também para não colocar tanto sal. Não é muito saudável. A minha cozinha tem uma marca. Delapa? Delapa. Isso. Delapa. A minha cozinha tem a marca. Eu não uso nenhum tempero artificial. O aluno sai aqui da escola, sai aqui do CPF sem usar tempero com sódio. A nossa marca aqui é sal, alho e cebola. E ervas frescas ou desidratadas. Enfim, eu procuro, eu não sigo uma alimentação totalmente saudável, mas eu procuro passar para o aluno que vai para o mercado aí que a gente também tem que se preocupar com a saúde. Muito bem essa tua orientação, tá? Às vezes a gente quer um sabor diferenciado e peca. Mas tudo bem, o original, o bom, é o que é bom para a saúde. O que é bom para a saúde. Isso aí as pessoas têm que seguir. Tem, tem que seguir. Me digam agora, qual o próximo ingrediente? Já colocamos o sal. Eu vou querer a pimenta do reino. A pimenta do reino in natura. In natura. Gente, pimenta do reino moída na hora é outra coisa, dá um aroma especial. Aí eu vou colocar a gosto. Como é uma conserva, como ela é um escabeche, eu acho que dá para pesar um pouquinho na pimenta, mas nada que fique. E a pimenta do reino, ela não é tão ardida, não é nada ardida. Na verdade, ela é mais aromática. Já colocada a pimenta, qual o próximo ingrediente? Vamos colocar um dentinho de alho para dar um aroma. Está na mão aqui para você. Pode mostrar para o meu telespectador. Enquanto você está amassando o alho, nós vamos temperar esse peixe com limão, né? Com limão. Você vai colocar. Está separadinho aqui. Está separadinho o suco de limão. A pessoa pode colocar um suco de laranja em vez do limão para não ter cozinhar? Pode, pode, pode sim. Dá um efeito legal? Dá um efeito legal. Dá uma cor bacana também. O alho é a gosto, gente. É um prato que você coloca muito o seu jeito nesse prato. Não tem medidas tão exatas assim. E agora, professora? Agora vamos colocar o sal, a pimenta do reino e o alho. Agora o suco de limão. Aqui é o vinagre ou o delapa. Aqui é esse o delapa. Limão. Está aqui o limãozinho cortado. Limão cortado. Isso também é a gosto do freguês, né? A gosto, a gosto. O que é que eu coloco o limão aqui? Porque eu quero agregar uma acidez. Eu já vou ter nesse prato, vai ter a acidez do vinagre. Mas é uma conserva, eu preciso que seja ácido. Beleza. Certo? Opa! Você falou uma coisa interessante enquanto você está temperando aí. Realmente as pessoas não têm o hábito da sardinha, né, Vera? Não tem. Não tem o hábito. Até a sardinha em lata, eu andei pesquisando, andei dando uma estudada. Até a sardinha em lata, ela é saudável. Ela é mais saudável, às vezes, do que você comer alguma outra coisa, um outro enlatado. Entendeu? Então, não é tão saudável quanto a in natura. E se você, isso eu li uma opinião de uma nutricionista, se você não tiver tempo de preparar esse prato, for usar a sardinha em lata pra servir ou pra comer, usar numa torta e tal, compre ela com óleo, com molho de tomate. Com molho de tomate boa. Use no lugar daquela com óleo. Use a com molho de tomate. Use a com molho de tomate. Que tem menos sódio do que... Tem menos conservante, na verdade. Olha a dica da chefe, hein, gente? Menos conservante. Isso eu lia uma nutricionista falando sobre isso. Próximo ingrediente, professora. Gente, eu só quero falar uma coisa pra vocês. O lima, essa sardinha, eu vou temperar e a gente já vai levar ela pra panela. Senão ela vai pré-cozinhar com essa acidez aqui. Não é esse o resultado que a gente quer. A gente quer agregar acidez, mas que ela não fique horas marinando. Ela vai agregar todos os sabores na panela depois. Certo? Não quer... Vamos colocar agora pra cozinhar ou não? Não, nós vamos fazer uma montagem. Então, beleza. Daqui vai ficar minutinho só. Agora, professora Chefe Vera, vamos começar o corte do nosso tomate e cebola, tá? Vamos lá. Modelas, né? Modelas. Modelas. Modelas mais ou menos grossinhas, pra ela não sumir lá dentro da nossa panela, né? Beleza. O tomate também você quer mais grossinho? Assim tá ótimo, tá ótimo. Você é um ótimo aluno. Opa! A gente aprende todos os dias. Todos os dias. E você sabe que os meus maiores aprendizados são na casa da dona de casa. Com certeza. Com certeza. Essa faz todo dia e tem as diquinhas dela lá. Sim. Mas claro, você tem que reciclar. Tem que estudar, tem que buscar pra você mudar temperos. Vera, me diz uma coisa. Nós temos aqui, nós falamos a gosto, tomate e a cebola, né? Isso. Mas nós temos aqui, mais ou menos, dois quilos de tomate. Pra um quilo de cebola. Pra um quilo de cebola. Isso. Beleza. Aqui pra facilitar, gente, ó, eu posso cortar ao meio, tá? E fazer meia lua também. Beleza? Beleza. O tomate você deixa redondinho pra ficar mais bonito. Eu tô indo aqui. Tô aprovado ou não? Tá aprovadíssimo. Vamos lá. Gente, você que tá em casa, tá pensando, vou fazer esse prato da professora Vera. Olha, a receita não precisa ser totalmente dessa maneira nossa aqui, não. Se você tem criatividade, só não sai do perfil do prato. Entendeu? Com certeza. É. Se você quiser um tomate mais grosso um pouquinho. Sim, você pode escolher o seu corte. Você pode fazer o seu corte. Você pode usar o tomate que você tem em casa. O tomate que tiver o melhor preço. Isso é bom, hein? É ótimo. Não tem um tomate, uma espécie de tomate que seja salada, ou rasteiro, ou italiano. A gente tá em busca, já veio pra esse lado do prato mais em conta, então vamos procurar todos os ingredientes que, claro que eu quero um ingrediente de qualidade, um tomate bem maduro, bem firmezinho, mas qualquer espécie de tomate, qualquer qualidade, tá beleza. Bom, quando você tá cortando aí, eu vou chamar os comerciais, tá? Eu tô indo pros comerciais, mas você não sai daí, porque esse prato que a professora tá fazendo é riquíssimo, é maravilhoso. Eu tô te esperando já no próximo bloco com mais escabeche na pauta, hein? Não sai daí, não. Eu tô voltando, mas tô feliz da vida. As alunas da professora Vera assistindo-nos aqui da janela dessa cozinha industrial, dessa cozinha escola. Oi, gente! Tudo bem aí? Vou fazer esse teu prato lá em casa. Faz, faz. Vou deixar guardado. Faz e manda foto pra mim. Vou deixar guardado na geladeira dois dias. Aí vou comer com pãozinho. No final, quando a gente for montar o prato, eu vou colocar pra vocês as opções de como servir esse prato. Os acompanhamentos, que ele é muito versátil. Vamos montar esse prato maravilhoso, professora? Vamos colocar o prato. Vamos lá. Vamos montar o prato. Gente, eu vou fazer uma caminha, um leito de cebolas. Coloco a cebola aqui. Coloco o tomate. Tomatinho. Vou colocar bastante tomate. Aí eu preciso dar um reforço no sal, porque vocês sabem que tanto a cebola como o tomate contém açúcar, né? São adocicados, né? São adocicados. Normalmente. A cebola tem muito açúcar, libera muito açúcar. Tá aí o sal aqui passando, que beleza. Obrigada. Colocar um pouquinho de sal. Não muito também. Colocar. E aí, professora? Colocou o sal sempre a gosto do freguês, né? Sempre a gosto. Lembrando sempre, né, gente, não exagerar muito no sal. Quem quiser, depois, quem puder, coloca no prato. Aqui eu tenho uma temperadinha. Quem não tiver o aparelhinho de colocar pimenta moída na hora, você pode colocar pimenta do reino. Pode colocar pimenta do reino. Vamos lá. Pode colocar, pode esmagar ela num pilãozinho. Eu vou colocar agora, gente, a sardinha. Vou colocar as maiores embaixo. Essas sardinhas estão lindas. Vou colocá-las. Vocês podem observar que eu não, essas sardinhas, elas têm espinho. Esse espinho, a espinha dela, vai triturar na cocção. Na hora que cozinhar, ela vai desmanchar, esses espinhos. Eu continuo montando. Mais cebola. Cebola novamente. Mais cebola. Não pode ser econômica nesses ingredientes. Não pode, não pode. Não pode, porque a gente não está usando nenhum outro tempero. O tempero é esse mesmo. Vou colocar aqueles dentinhos de alho. Vou colocar uma folhinha de louro. Fundamental. Fundamental. Tomate. Tudo de novo. Camadinhas. Ah, o que eu mais gosto não foi ainda, que é a pimenta. A pimenta já vai, já vai a pimenta. Também fica a gosto, que é mais apimentado. Corta essa pimenta pra mim, por favor. Vai lá. Picadinha sem a semente. Tá ok. Porque senão vai ficar muito forte. Vamos colocar aqui pra nossa sardinha. Bonitinho. Uma pra lá, uma pra cá. Colocar. Aqui. Cebola. Colocar toda essa cebola. Vocês podem observar que esse prato, ele é muito simples e ele não requer técnica. Você corta até de um modo mais rústico. Não precisa ter um método de corte, um corte técnico, não. É cebola em rodela, tomate em rodela. Gente, então eu vou só finalizar aqui. Colocar mais um toquezinho de sal. Beleza, Vera, já colocou o sal aí? Já, coloquei o sal. Eu tô cortando a pimentinha pra você. Lembrando você aí de casa, que se mexer com pimenta, tirar a semente, tá? Por favor, vá, lave bem as mãos, que mesmo assim fica um resquício, fica um pouquinho desse ardume. Mãos nos olhos. É complicado, hein, gente? Pimenta tem que trabalhar com cuidado. Lavar com água e sabão, né? Aqui tá pronto? Tá pronto. Posso anexar aqui? Pode, por favor. Dá licença, eu quero ter participação nessa maravilha que você tá fazendo. Eu amei. Claro. Tô amando esse teu trabalho. Coloca aí, coloca aí a pimentinha. Professora, eu amo pimentão. Se eu quiser colocar um pouco de pimentão aqui pra incrementar... Ótima pergunta, ótima pergunta. Isso aqui eu quero que a dona de casa tenha criatividade. Isso. Faz o seu. Gente, você tem um pimentão em casa ou gosta muito de pimentão, coloca rodelas de pimentão. Ou coloca só em cima, ou intercala junto com a cebola e tomate, pode colocar o pimentão. Tem gente que não gosta muito do pimentão porque acha indigesto. Realmente o pimentão verde, ele é mais indigesto que os outros dois. O que que é um segredinho? Tirar bem aquela nervura branca que ele tem dentro, tirar as sementes e tirar a pele do pimentão. Como que eu faço isso? Coloco na boca do fogão o pimentão puro, limpo, seco. Acendo a chama e deixa ele tostar. Tiro dali, coloco num saco plástico e só agito o saco, a pele fica toda coladinha no saco plástico. Ou, mais fácil ainda, joga embaixo da torneira, o pimentão sai toda a pele. E saiu 50% daquela indigestão do pimentão. Que as pessoas, muita gente tem um reluta pra usar o pimentão. Mas fica muito bacana nessa receita. Essa aqui não foi dica do forno e fogão não, foi dica da professora Vera. Eu tô indo pros comerciais, mas já tô de volta com a confecção desse prato aí. Tô adorando hein gente, não sai daí, que é a sua próxima receita, eu sei disso. Já volto. Estamos de volta com a nossa receita de sardinha e escabeche, ó, é 10. Vai lá professora, e agora? Próximo passo. Agora gente, só vamos colocar umas ervas frescas, só pra dar um aroma e agregar mais uns nutrientes aqui. Você não tem erva fresca em casa, tem uma ervinha desidratada, pode ser. Lembrando que gente, quando colocar erva desidratada, sempre menos, porque ela potencializou. Então a erva fresca, você pode colocar em mais abundância. A erva que você tiver e gostar. Outro lembrete, o alecrim não exagera muito não. É só um toquezinho, porque ele toma conta do nosso prato. Eu ia perguntar se falou tudo. É, mas que bom, é 10. Gente, então vamos colocar um pouquinho de alecrim. Pode colocar o galinho meio inteirinho. Colocar um ramo de salsinha, que a gente sempre tem em casa. O alecrim, às vezes, é mais difícil. E um galinho de manjericão, pra dar mais aroma também. Só isso. Colocando as ervas, coloquei as ervas, eu vou agregar o azeite. Gente, não tenho azeite? Posso usar óleo, Vera? Pode usar óleo, pode usar óleo que você tem em casa. O azeite vai dar um certo requinte, como hoje é sexta-feira santa, é uma data festiva. A gente quer, né, caprichar. O vinagre. E o molho de tomate. Nossa montagem está pronta. Vamos fechar a nossa panela. E vai pro fogo. Beleza, vamos lá. Vinte e cinco minutos, depois que ela começar a chiar a panela de pressão, está pronta. Vinte e cinco minutinhos. Vinte e cinco minutinhos. Magda, a Magda é aluna aqui do CPS, veio me auxiliar, fazendo a gentileza. Antes de você levar pra lá, só um detalhe aqui. Foca nela ali um pouquinho, professora. Pode segurar a panela, que eu quero que você segure a peso mesmo. Aluna é aluna, tem que segurar a peso. Está gostando do curso? Sim, com certeza. Está sendo válido na tua vida? Verdade mesmo? Já estou encerrando o terceiro módulo. Nós formaremos em seis de maio. Seis de maio estará formando. Nós estamos convidados. Será que eu posso ser convidada aqui? Então, já está convidada. Nossa. E quando você vai cozinhar um prato pra gente provar? Faço também. É? Bacana. Gente, parabéns aí pela tua iniciativa e pelo esforço de estar aí trabalhando e lutando pra ter uma profissão 10, que é cozinhar. Obrigada pela ajuda, Magda. Tá bom, Magda. Muito obrigado. Põe no fogo pra nós lá. Magda, é uma ótima louca. Agora eu vou ficar desse lado e vou deixar você desse lado aí, professora. Deixa eu te falar, professora. Em 2015, você ganhou o Prêmio Doma de Melhor Chefe do Mato Grosso do Sul. Me conta um pouquinho sobre esse brilhante ganho pra tua vida. Conta um pouquinho pro meu telespectador. Bom, gente, esse prêmio é o prêmio máximo da gastronomia brasileira. É um Oscar da gastronomia. É um prêmio sério. É uma disputa séria. Não é um prêmio comprado. Você tem o seu trabalho avaliado. Foi o reconhecimento do meu trabalho. Esse prêmio não é pessoal meu. É meu, é dessa escola. É do Campo Grandense, que me acolheu, que me recebeu aqui sete anos atrás, quando eu cheguei do Rio Grande do Sul, essa festa particularmente teve uma premiação muito especial, porque o outro chefe do nosso estado ganhou o prêmio máximo, que foi o melhor prêmio de melhor chefe do Brasil. Foi o Paulo Machado. Então, o estado saiu com dois prêmios nessa festa. E agora, em junho, maio ou junho, não temos a data definida ainda, nós vamos, eu e o chefe Paulo Machado, estamos indo levar a gastronomia sul-mato-grossense para a Amazônia, Manaus, onde será o evento do terceiro prêmio domo. Obrigado, professora Vera, porque, olha, feliz da vida por estar aqui, gente. Nós vamos mostrar a montagem do prato da professora Vera Chaves para você. 25 minutos, mais ou menos, de fogo, está pronto. Gente, então, finalizando o prato, só um aroma e o frescor do limão siciliano. Um toquezinho festivo, hoje é sexta-feira santa, a gente quer caprichar mais ainda e valorizar nossa sardinha, que é tão desmerecida, coitadinha. Montando o segundo prato, vamos lá, professora. Vamos lá, gente, isso aqui é uma opção mais rapidinha. Posso servir como uma entrada, ou com o lanche da tarde, o jantar, pãozinho francês, uma baguetezinha. Vou colocar mais pão, porque para comer com esse molhinho, vai ficar... Não, aqui, não, gostei. Mais um aqui. Beleza, mas está bonito, professora. Uma molhinha. Um do chique. Beleza. Prontinho, gente. Pronto, professora. Olha, eu tenho a dizer a vocês que tudo é bom. Quando você aprende, tem amor no que faz. Essa, eu digo essa aqui, que é um exemplo de superação. Eu sei a história dela hoje, porque ela contou. Eu gostaria de contar aqui na televisão, mas nós vamos ter mais oportunidades... De estar junto com a professora Vera. Quero te agradecer. Parabéns por essa delícia. E continue com os ensinamentos, porque se Deus deu o dom de você aprender, passe para frente. Que as pessoas tenham o aproveitamento do que você sabe e vençam. É isso que eu desejo. Com certeza, eu que agradeço mais uma vez. Tá. Professora. Vamos provar? Posso te pedir um negócio? Quero comer. Quero comer. Me dá um garfo aqui, gente. Dê para nós, Tade. Vocês me desculpem, eu estou encerrando o programa, agradecendo a professora Vera mais uma vez, está vindo uns talheres aí para mim. Provei que delícia, professora. Obrigado, hein, gente. Obrigada a você. Show de bola, sabor inigualável. Obrigada a você. Feliz Páscoa e que vocês tenham um dia abençoado, com muita sardinha na sua casa. Tchau, tchau. Um belo almoço, uma boa Páscoa. Obrigado, gente. Obrigado, gente.